E aí pessoal, beleza? E aí pessoal, beleza? Bom, já que ela já fez a abertura aí... Bom pessoal, no vídeo de hoje aí nós vamos falar resumidamente da nossa viagem pra Cancun. A gente vai dar dicas aí de tudo que você precisa saber pra ir pra Cancun. Beleza? Então, se você não acompanhou o vídeo completo vai tá no card aí em cima, assiste lá que compensa pra carão você assistir que tem nossa viagem na íntegra. Mas agora vamos falar resumidamente aí tudo que você precisa saber antes de ir pra Cancun. Isso mesmo, galera. Bom pessoal, primeiramente o que você precisa pra ir pra Cancun? Você precisa ter um passaporte caso você não tenha. E como que você tira o passaporte, pessoal? Pra você tirar o passaporte você vai entrar lá no site da Polícia Federal vai preencher lá o formulário que tem pra preencher vai pagar a taxa de R$257 e vai agendar pra você ir até uma não sei se é a agência ou a delegacia que chama na Polícia Federal, né? Deve ser... Aqui é a Polícia Federal, né? Mas você vai ir no centro da Polícia Federal no prédio da Polícia Federal pra fazer o passaporte. Eles vão te conduzir na sala correta. Lá é rapidinho você vai tirar a foto vai pegar as suas digitais e caso você seja homem e vai tirar o passaporte nos documentos lá necessários não tá falando que precisa da reservista mas eles exigem a reservista. No caso, eu não levei a minha quase que deu merda quase que não ia fazer o meu passaporte só que eu tava com a minha funcional lá e daí eles aceitaram a minha funcional normal. Outra coisa que você vai precisar, pessoal é... preste atenção quando você estiver comprando seu pacote, seu UB1 se você for fazer escala nos Estados Unidos você precisa ter o visto americano se não, já era já. Você vai ficar preso no avião e não vai conseguir mais ir pra lugar nenhum. Então, preste atenção aonde seu voo vai fazer escala no caso, o nosso voo fazer escala que a gente comprou pra ir o normal do pacote quando deu certo fazer escala em Bogotá e o retorno seria escala em El Salvador e depois em Bogotá novamente. e o que a gente comprou também pra retornar por nossa conta pela Copa Airlines também fazer escala fez escala no Panamá e todos esses três países que eu citei Bogotá que é na Colômbia é Panamá que é a Panamá mesmo e El Salvador que é... que é o Salvador que é São Salvador alguma coisa assim o nome da cidade que você fazeria escala. Precisa do certificado internacional de vacina você vai olhar lá sua cardeneta de vacinação caso você já tenha tomado vacina de febre amarela de 2018 pra trás você pode ter entrar em contato aí pelo site do Ministério da Saúde e você vai conseguir emitir o seu certificado de vacinação internacional de febre amarela online você não vai precisar ir até um posto de saúde pra fazer esse tipo de procedimento agora se você tomou de 2018 pra cima que é até 2020 no caso hoje você tomou a dose fracionada então o seu certificado internacional não vai valer porque só vale considerado pra vida inteira a vacina se foi a dose inteira integral que era aplicada somente antes de 2018 então é só você tirar foto lá do seu caderneta de vacinação mandar lá certinho que eles vão mandar no seu e-mail o certificado internacional de vacinação de febre amarela você vai assinar ele vai ter a parte em português e a parte em inglês vai em qualquer país claro que a gente fez tudo isso só que não precisou porque porque quando a gente viajou tava na epidemia do covid-19 então eles não estavam nem aí pra febre amarela eles só mediam a temperatura lá e já era não pediram o certificado de febre amarela bom pessoal e afinal de contas quanto nós gastamos para ir pra Cancun lembrando eu comprei meu pacote pela Decolar comprei integralmente eu tinha pesquisado já há vários meses desde a Black Friday na Black Friday tava muito mais barato e acabou que eu não comprei na Black Friday porque eu não tinha limite no cartão suficiente comprei no começo do ano agora de 2020 e claro que eu comprei antes de ter o coronavírus senão eu não teria comprado então vamos lá olha só quantos nós pagamos aí no nosso pacote de viagem para duas pessoas é pela avianca e o hotel All Inclusive Melody Maker Cancun ó ficaria no caso R$19.516 o pacote de hotel e voo daí mais R$594 o nosso passeio aí para os golfinhos o Dolphin Discovery daí tem os impostos taxas e encargos ficaria mais R$2.764 e nós também fizemos o seguro da AssistCard que não valeu para nada que a gente precisou mas eles falaram ah não por causa do coronavírus seu contrato não vale mais e o seguro ficou R$234 só que nós tivemos um desconto aí o desconto que nós tivemos foi R$11.338 e eu tinha uma pontuação na decolar para trocar também mas no mesmo caso menos R$72 no total ficou R$11.104 que nós gastamos para ir para Cancun lembrando que isso daqui daí a gente também comprou depois separado pela decolar o Jungle Tour que foi R$191 por pessoa lembrando que ele estava mais caro ele estava R$329 cada pessoa se eu tivesse comprado ele junto no meu pacote na mesma época que eu comprei que eu fechei eu comprei ele várias semanas depois daí a decolar me ofereceu um desconto de 42% no Jungle Tour o que é o Jungle Tour? é você pilotar sua própria lancha e você pode fazer um mergulho de snorkel na parte ali do mar de Cancun onde é totalmente transparente para ver a vida marinha então depois desse desconto eu peguei e fechei o Jungle Tour ficou R$191 por pessoa lembrando que tanto no Discovery Dolphin Discovery como no Jungle Tour você tem que pagar a taxa portuária que no caso é R$13 no Dolphin Discovery eu paguei a taxa portuária em dólar e no Jungle Tour eu paguei em peso mexicano que ficaria R$250 pesos mexicanos mas como todo mexicano é pilantra eles já tentam tirar a gorjeta deles embutido no valor e não te falam nada eles cobraram R$520 pesos nossos mas a gente depois só que eu quando eu estava aqui hoje vendo quanto que é que tinha ficado que eu me liguei que eles cobraram R$20 pesos aí como gorjeta sem pedir já falando em gorjeta tem muita gente aí que falar tem que dar gorjeta tem que dar gorjeta todos os vídeos aí de YouTube que vocês falam que vocês podem ver de Cancun vou falar que dá gorjeta nós não demos gorjeta praticamente hora nenhuma a gente só deu gorjeta no jangul tour para o nosso guia porque nós ficamos duas horas e meia aí no tempo total que seria para ficar só duas horas mas no hotel no transfer em outros demais lugares nós não demos gorjeta hora nenhuma e fomos tratados super bem o meu pensamento é o seguinte se você trata a pessoa bem a pessoa tem que tratar bem esse pro car... esse... como é que fala? com reciprocidade é com isso daí mesmo então por que que eu não dei gorjeta a gente já está pagando já ao inclusive caro pra caramba ainda vai ficar dando gorjeta dinheiro não está fácil assim não pessoal e qual moeda que a gente levou para lá pessoal nós levamos dólar e peso mexicano eu aconselho você levar a grande parte do dinheiro que você tiver trocado levar em peso mexicano porque em dólar quase lugar nenhum vai fazer o câmbio em dólar somente no porto mesmo que eles fazem o câmbio se você pagar em dólar em dólar novamente mas lembrancinhas hotel ônibus bem lembrado ônibus se você não pagar em peso mexicano o valor certinho se você der em dólar esquece que eles não vão te dar troco novamente então leva peso mexicano principalmente nas lembrancinhas lá onde a gente foi comprar lembrancinhas recomendo tem muita variedade o mercado 28 mas se você for ver compensa mais o walmart pela facilidade de você passar cartão fazer câmbio o ambiente é climatizado o mercado 28 é como se fosse um camelô gigante e aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pra pegar uma galera que ficou lá no Garrafão, que é uma outra programação lá, que teria a pagar parte também, então, por ali tudo tinha várias coisas pra fazer, né? A gente ficou só no Dolphin's Cover, algumas pessoas foram lá no Dolphin's Cover e depois no Garrafão. A gente deu um tempinho depois do almoço e foi no centro, que é onde poderia ter pego o carrinho, né? Que no caso eu tava super queimada já, então eu meio que tava correndo atrás de sombra, porque ali o sol parece que tá relando na gente, se prudente, aqui nós achamos que é quente, né, pra quem é de prudente, que acha que é muito quente, lá é um sol, assim. Pra vocês terem noção de como é quente, com o chinelo, andando no asfalto, a caloria subia pro chinelo, que queimava o pé com o chinelo, pra vocês terem noção básica de como é quente lá. Eu tô até lembrando agora. E ó, caso você não volte no horário pro barco, eles não fiquem pensando que eles vão te esperar não, você vai ter que pegar um táxi e correr pro Dolphin's Cover de táxi, por sua conta. e caso você não chegue a tempo também no Dolphin's Cover, já era, você vai ficar preso lá até no outro dia o barco retornar. Então, presta atenção no horário aí. Lembrando também pessoal, o horário em Cancun é duas horas diferente, atrasado do horário aqui de Brasília. Comida do hotel pessoal, do Melody Maker Cancun, excelente. Teve pessoal aí que a gente encontrou no voo, que falou que a comida do hotel deles não era tão legal, do nosso era sensacional, muito top. Principalmente pra criança eles falaram, pessoal, que praticamente não tinha opção nenhuma. Ali não, eles banjavam mesmo, sem dó, comida à vontade, tanto que a gente ficou até o talo de comida no primeiro restaurante. Por quê? Aqui a gente vai num restaurante, no caso assim, o japa, pra comer japa. Então a gente pede, vem um pra cada, se tiver em dois, se tiver em três, vem três itens. Lá não, é um regaço de comida mesmo, você come até as pampas. Então é massa. Lembrando, sem dar gorjeta nenhuma, era comida até você comer, até você dizer chega. Enquanto você não falasse chega, era comida chegando. Bom pessoal, e também só pra vocês lembrarem aí, o Melody Maker tá mudando o nome agora, é Armar House Cancun, caso você queira procurar pra ir nele. Só que não se esqueça de olhar a parte da treta que quase que ele mandou a gente pra rua, hein? Aqueles desgraçados quase mandaram a gente ficar na rua pra dar decolar. Então olha a parte do vídeo na íntegra lá, pra ver se você quer ir mesmo nesse hotel ou não. O hotel é top, só que vê mesmo se você vai querer ir nele ou não. Que corre o risco de eles falarem, ah, cancelaram sua reserva, vai pra rua ou paga ou vaza. Pessoal, e qual o meio de transporte utilizar pra ir nos lugares lá em Cancun? Tem a opção de você usar o táxi, tem o Uber lá também, só que a melhor opção é você usar o transporte público, que é o mais barato, é apenas 12 pesos, que é baratíssimo, converte aí 12 pesos. Carro pra alugar, né? E você mesmo... Não, carro pra alugar, todo mundo falou que a polícia lá roubava eles, falando que tinha que pagar propina. Sim, mas tinha essa opção, né? E fora que na hora de devolver o carro pra empresa, a empresa cobrava valores que não tava combinado. Então, se você vai alugar carro, presta atenção, que lá os caras gostam de explorar turista. O ônibus. O ônibus tem a linha do ônibus vermelho, que é a linha R1, que ele só para em ponto de ônibus. E tem os demais ônibus, que é a linha R1 e R2, que é um dos ônibus mais antigos, que parece que o próprio motorista é o dono do ônibus dele. Aonde você der com a mão, o motorista para. Até quando você tá andando e você vê que é turista, ele para e oferece se você quer ir em algum lugar. Já, já se aproxima dos anos, já. Então, anda de transporte público. É o mais barato, claro, é quente, não tem ar-condicionado nos ônibus, mas eles vão em qualquer lugar. Inclusive, se você quiser ir no Walmart, no centro lá de Cancún, a linha R2 vai até lá. Você vai descer pertinho, a gente pegou a linha errada e a gente teve que andar. um baita rolê. Pegou errado, porque a gente perguntou e o cara falou que ia até lá. Vou deixar bem claro. É, porque os donos dos ônibus, eu acho que eles são o próprio dono do ônibus deles. Então, eles falaram, não, pode subir, pode vir que passa lá sim, mas não passava lá. Olha que tava chegando perto, ele subiu. Daí, a hora que a gente percebeu no GPS, tava distante. A gente teve que dar uma boa caminhada no centro aí a pé. No sol, torrando. É bom que a gente conheceu o centro de Cancún também, que não é nada bonito. Tudo tem o lado bom e o ruim, desde o início da viagem. Bom pessoal, outra dica pra vocês aí. As tomadas lá de Cancún, é daquelas que é duas faquinhas e um pino redondo. Que é aquelas tomadas de computadores antigos. Então, leva o adaptador. No nosso hotel, a sorte nossa é que as próprias tomadas já tinham duas portas USB. Então, a gente desconectou os nossos carregadores e conectou direto lá na porta USB. No hotel das pessoas que nós conhecemos aí nos translados, não tinha porta USB. Eles tiveram que comprar o adaptador. Já no hotel mesmo. O hotel sabia que vai um monte de turistas e eles não emprestam o adaptador. Eles tiveram que comprar o adaptador e era muito mais caro que se você fosse comprar em qualquer outro lugar. Ou seja, o oportunismo está em todo lugar. Boa, qual que você gostou mais? Da copa ou da Avianca pra viajar? Eu gostei mais da Avianca. Porém, ela nos deixou na mão, né? Mas ela recepciona melhor ali no voo, né? O avião, né? Muito melhor. Principalmente o primeiro, né? Que era gigantesco. Você não sentia nem ele decolar nem pousar. É incrível. E já os demais, eu achei que assim... Recepciona bem também. As comidas eram super gostosas. Mas... Na Cooper Line era... Era um moço, né? Não sei o que eu falo. Eram rapazes, né? Que estavam ali. E super atenciosos também, né? Mas... Avião... O avião era mais... Fraquinho, sabe? Mais simples, menos opção. O avião... O avião da Avianca, então pessoal, é um avião mais novo, mais moderno. E também tem os kits de manta, travesseiro, que isso já não tem na Copa Airlines. Lembrando que a Avianca, ela é fraca no Brasil, só que lá em Bogotá, ela é como se fosse uma Gol. Só tem a Avianca. Tudo o avião que você olha em Bogotá é a Avianca. Ela é fortíssima. Já a Copa é o contrário. Ela é fraca em Bogotá, é fraca no Brasil. E no Panamá ela é fortíssima. Todos os aviões no Panamá é Copa. Então, se você for ver aí, depende muito. Mas nós preferencialmente, assim, gostamos mais da Avianca pra ir, né? Porque pra voltar já era. Eles cancelaram o voo, falaram se vira, se vira que é decolar e se vira. Ou fica preso em Cancun. Nem a decolar deu jeito, nem a Avianca deu jeito. A gente teve que comprar o voo aí em cima da hora da Copa Airlines pra retornar pro Brasil. Uma dica aí pra vocês, pessoal. A gente ficou sabendo que lá no Cocobongo roubaram um celular. Quer dizer, um celular não, né amor? Roubaram um iPhone 11. Um iPhone 11 roubaram lá. Dentro da bolsa da moça. Então, se você tá pensando no Cocobongo e também andar ali aos redores do Cocobongo, toma muito cuidado. Até mesmo, nós tiramos foto com os máscaras. Tinha hora ali que eles pediam pra pegar o celular pra tirar foto. Meu celular é um iPhone, né? Como eu tava gravando, eles já viram logo de cara que era um iPhone. Eu não dei o celular na mão deles em momento nenhum. Por quê? Porque eu fiquei com esse mais, cato o celular, finge que vai tirar foto, sai correndo e guarda o celular. E aí? Tira a máscara e a gente não vai mais conseguir distinguir quem que era que roubou o celular, entendeu? Então, fique esperto, que eu acho que pode acontecer isso daí. Eles pegam o celular pra dizer que vai tirar foto e roubam o celular. Não foi esse caso que aconteceu no Cocobongo. Roubaram o celular mesmo de dentro da bolsa. Só que relatos aí do pessoal falaram que o pessoal tava tirando foto com o celular na frente do Cocobongo. Então, foi um diz que disse aí das pessoas que estavam lá na frente, ó, tem um iPhone 11 e dentro daquela bolsa. Vai lá e rouba. Vai lá e pega. Então, fica ligeiro aí no Cocobongo, que não é 100% seguro, não. E o chip da internet, amor? Você ficou pro chip da internet lá, curtiu o chip da Telcel? O que você achou? Ah, normal. Consegui usar a internet de boa, apesar de que assim, no hotel tinha wi-fi que era ótimo também, mas assim, serviu muito pra ligações, né? Que o meu fazia e o do Pedro não fazia. Então, ajudou super, né? Mas eu gostei. Eu peguei aí o menor giga, né? Ela pegou o pacote menor, que foi 200 pesos, 7 dias e seria 300 megabytes de dados e 300 megabytes de redes sociais. E fora as ligações que a gente não sabe, que a gente nem perguntou de ligações. Mas a gente conseguiu utilizar pra ligações, para ligar no 0800 da Vianca, nos números que a gente precisou, da Transfer, Nexus, também pra confirmar os passeios que também foi necessário. a gente utilizou aí o chip dela. E eu tinha comprado um chip pessoal da EasySim4U. Eu comprei ele pela internet e recebi em casa, antes mesmo da gente viajar. Por que que eu comprei esse chip, pessoal? Pra garantir a internet. Porque a gente com a internet a gente consegue fazer tudo. Sem internet a gente não consegue fazer nada. Então eu comprei esse chip, foi caríssimo, só que era internet ilimitada. E esse chip que eu tenho agora, ele serve mundialmente. É só entrar em contato com eles, pagar a taxa e ativar novamente, porque ele serve mundialmente em vários países. Só que ele é caríssimo. Você paga ele em dólar. Eu paguei nele 48 dólares. Na época quando converteu, o dólar tava mais barato, ficou 215 reais. O chip que nós compramos pra ela, lá no México, como saiu 200 pesos, ficou aí na faixa aí, convertendo quando eu troquei o peso, ficou na faixa de 60 reais. E se for ver, não ficou tão caro assim. Só que lembrando, a minha internet era ilimitada. Só que eu tive problemas também com a EasySim4U. Depois de dois ou três dias, minha internet simplesmente parou. A sorte que eu tinha wi-fi no hotel, entrei em contato com eles pelo Instagram e eles conseguiram resolver e voltou a minha internet normalmente. Só que se eu não tivesse wi-fi no hotel, já era. Minha viagem tinha acabado ali a internet e eu não ia ter mais contato com eles pra conseguir que eles arrumassem na internet. Então, a diferença. EasySim4U, 215 reais. Telcel, comprando direto no México, em qualquer loja Oxxo, você paga 60 reais. E também tem o plano ilimitado da Naoxo, do Telcel, que ficaria 250 pesos. Um pouquinho mais caro. E lembrando, pessoal, que todo hotel na zona hoteleira de Cancun, você tem que pagar a taxa de preservação ambiental. que, no caso, é 26 pesos por pessoa diariamente. Você vai pagar isso daí no check-in que você estiver fazendo no hotel. E não tem como você fugir disso. É taxa de preservação ambiental de Cancun. Não é taxa de serviço do hotel. Lembrando que também existe a taxa de serviço do hotel, caso tenha isso no seu hotel. No nosso, teria a taxa de serviço pra pagar no hotel, mas não foi cobrado. Até mesmo porque teria o Spring Break no nosso hotel, que seria a festa aí com os DJs famosos. Tiesto, Dimitri, Afrojack, etc. Foi cancelado por causa do coronavírus. Então, já pra gente não reclamar que a gente foi lá no hotel por causa disso e foi cancelado, eles não cobraram a taxa de serviço que teria que ser paga lá. E eu acho que é só. O que você acha, amor? Mais alguma coisa? Não, é isso. Ah, uma dica rápida, pessoal. Caso você for fazer o Jungle Tour, não usa chapéuzinho, tá? Porque ela conseguiu perder o chapéu dela. E qual que é a outra dica que tem pra dar no Jungle Tour? O cabelo, né? Preso de preferência, bem preso. Porque vira uma palha, até pra amarrar depois fica ruim. Então, assim, lá na água não trabalhei nada, assim. Mas depois que eu tirei a máscara, nossa, a gente tava se arrumando pra ir embora, que luta. Então, prende, prende bem, bem preso e sem chapéuzinho. Ray-Ban depois guarda. Até porque vai usar o óculos lá, não é dado? E é isso. E é isso aí, então, pessoal. Beleza? Valeu, falou e fui. Rápido aí, ó. Se inscreve no canal, dá like e segue nós lá no Instagram. Só não segue na rua, hein? Senão vai dar ruim.